Na maioria das vezes, empreender é uma jornada que começa com um sopro no pensamento. Aquele sonho que pinta o acaso da necessidade na intenção de transformar um talento em negócio. De colocar em prática uma ideia inovadora, de conquistar um futuro melhor. Mas para que esse sonho seja mais que inspiração e torne-se sucesso, é preciso que bons ventos soprem a favor de quem vai encarar essa jornada. É aí que toda ajuda é bem-vinda para ajustar as velas na direção certa. Como definir um modelo de negócio? Quanto devo cobrar? Quais são os principais concorrentes? Quem é o meu cliente? Quando é o melhor momento para me lançar? Afinal, de nada adianta uma boa brisa se o catavento não gira. As dúvidas sempre pairam no ar. E mesmo aqueles que já começaram sua jornada por conta própria e aprenderam na prática, podem fluir mais com quem tem experiência no mercado. Nessa jornada, dúvidas começam a ser respondidas e dão lugar a planos consistentes. E assim, as inseguranças tão presentes na vida de quem empreende, deixam de soar como obstáculos e passam a soprar como estímulos. A cada giro, um novo aprendizado na bagagem. Em cada nova conexão, um parceiro em potencial. Em cada conhecimento específico, uma habilidade essencial para o negócio. Quem sonha tem mais ventos a favor porque é impulsionado pelos desafios. E quanto mais vento há, mais as coisas se movimentam na direção certa. Novos caminhos e oportunidades se abrem no horizonte. E assim, quem é dono de um negócio passa a enxergar melhor como sonhar a sua própria história. Como agarrar o sucesso em uma ventania de oportunidades. No fim, o destino dessa jornada varia para cada empreendedor. Mas o caminho daqueles que vão mais longe passa, como um vento, pela Feira do Empreendedor Sebrae. Feira do Empreendedor Sebrae. Bons ventos para o seu negócio.